A CIDADE NO BRASIL 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 Agora, toma um ar, toma um ar Toma um ar, Ronaldo Pede na frente agora Vai entrar na área Ele pode marcar o gol Viu uma picanha passada Vai atrás da picanha Passou na farofinha Ele molhou a campanha Maravilha É agora, Ronaldo Atenção, driblou o goleiro, marco a gol Gol